A Dab Série Games aqui, galera, sorteio rolando no canal aí, galera, valendo um Dragon Ball Z Kakarot, galera, é isso mesmo, sorteio rolando, jogo bonito, jogo bacana, jogo da hora pra vocês aí, completinho, suave, dando troféus, e o que vocês vão fazer pra participar desse sorteio? Muito simples, vejam o vídeo aí que está explicando as regras pra vocês, mas eu já adianto pra vocês que vocês precisam ser inscritos no canal e estar seguindo o Instagram, beleza, galera? Eu vou deixar o vídeo aí na descrição pra que vocês possam acompanhar o vídeo do sorteio certinho e ver quais as regras que vocês têm que seguir pra poder participar, só estou aqui dando esse aviso, galera, Dragon Ball Z Kakarot, grátis pra todo mundo através de sorteio, valeu! E aí, galera, Dab Série Games aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês uma lista aí, galera, uma listinha pessoal minha dos melhores Souls Likes que eu considero pra que você possa jogar. Não são só os Souls Likes tão acessíveis, tão fáceis assim, mas se você seguir uma build, um tutorialzinho, olhar, dar uma olhadinha no YouTube, você vai tirar de letra e vai se divertir muito jogando esses jogos, beleza, galera? E eu vou trazer essa listinha aqui pra vocês, então se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, galera, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Lembrando que o sorteio do Dragon Balls e Kakarot ainda tá rolando, galera, então corram lá, assistam o vídeo, vejam as regras que vocês vão seguir pra poder concorrer, beleza? Lembrando que o resultado sai sexta-feira, então é isso, galera, sem mais delongas, cara. Bora pro vídeo. E para abrir a nossa lista aqui, galera, eu recomendo o jogo The Surge, galera. The Surge é um Souls-like que se passa em um futuro distópico, galera, onde as pessoas usam exoesqueletos para conseguir fazer algumas funções dentro de alguns conglomerados de empresas, galera. É uma história onde a Terra está morrendo e esses exoesqueletos servem para ajudar a população a realizar tarefas e também a sobreviver nessa atmosfera hostil, galera. The Surge é um jogo muito bom, um Souls-like muito envolvente. Ele é curtinho até se você pegar as manhas assim, numa segunda zerada você consegue zerar ele em questão de, sei lá, umas 8 a 10 horas, mas o gameplay dele é viciante. Cada armadura é diferente, com diferentes atributos. Ele é um Souls-like de fácil adaptação e um bom Souls-like pra você começar, galera. Eu nunca joguei um Souls-like e queria jogar um. Qual que eu começo? The Surge é um excelente jogo pra você que vai te render várias horas de gameplay e com um combate visceral e viciante, galera. Então o primeiro aí pra vocês é o jogo The Surge. Seguindo aqui a lista, galera, nós vamos ter o jogo Salt and Century, galera. Salt and Century é um jogo no estilo Souls-like em 2D que se passa numa ilha, galera. Você estava navegando num barco, transportando uma princesa, o barco naufraga e você vai parar dentro dessa ilha, galera. Ele é um Souls-like de fácil adaptação por ser em 2D, então a esquiva dele funciona só pra frente e pra trás. Então é uma questão de perspectiva, rapidinho você pega as manhas. Mas isso não o torna menos desafiador do que os outros Souls-likers de várias franquias famosas aí, galera. Ele tem um combate viciante, visceral, com várias builds pra vocês poderem montar. Tem uma, inclusive, tem gameplay no canal de uma série completa que eu fiz de Salt and Century montando uma build de força, caso vocês pedem alguma dica. Então corram lá, peguem, aproveitem. Salt and Century é um jogão que vai te render várias horas e você vai ficar completamente viciado, galera. Então o segundo jogo pra vocês poderem pegar aí, Souls-like e jogar é o Salt and Century. Seguindo a lista aqui, galera, o próximo jogo pra vocês trata-se do jogo Nioh 2, galera. Nioh 2 é um jogo também no estilo Souls-like em 3D, normalzinho, da Team Ninja, galera. As mesmas produtoras de Ninja Gaiden que se passa no Japão, galera. É um Souls-like com a temática japonesa muito bom, muito da hora, muito desafiante. Eu sempre falo pras pessoas que o Nioh, ele não é difícil, ele é injusto, galera. O primeiro Nioh. Só que o Nioh 2, ele teve várias mecânicas pra facilitar isso, como você poder sumonar alguns NPCs benevolentes durante o gameplay, que não são outros players, são apenas NPCs que o próprio jogo te fornece. Fora um longo acesso de builds, como uma build de ninja, uma build de mago, que tornaram o jogo muito mais acessível do meu ponto de vista. Eu zerei tanto o Nioh 1 quanto o Nioh 2. Inclusive o Nioh 2 eu platinei, galera, e eu posso dizer pra vocês, ele é muito mais fácil e muito menos cruel do que o Nioh 1. Continua assim, injusto na minha opinião, só que ele te dá muito mais mecanismos pra se defender e com um bom tutorial e uma boa build, vocês vão tirar de letra e eu garanto que vocês vão ficar completamente viciados nesse jogo, galera. Então corram lá, peguem e aproveitem o Nioh 2. É isso aí, galera. A listinha aí de jogos Souls-like aí. Alguns, assim, não todos os jogos Souls-like que tem, mas alguns que eu joguei, que eu gostei, que eu achei legal destacar aqui pra vocês poderem jogar. Beleza? Então corram lá, peguem e aproveitem. É o que eu falei, os jogos não são tão acessíveis, principalmente o Nioh 2, mas se você ver um tutorialzinho, montar algumas builds, fazer uns baratinhos certinhos, seguir uns videozinhos na internet, vocês vão conseguir tirar de letra, inclusive platinar esses jogos. Beleza, galera? Então corram lá, peguem e aproveitem. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Falou! Até!